Em Caxias tem trabalho É a cidade avançando Tem asfalto, calçamento e ruas iluminadas Luz de LED na BR, Avenida Alvorada Praça da Chapada, Cangalheiro do que de Caxias Tem turismo na Veneza e Mirante da Balaiada Apoio ao esporte, a cultura e o lazer É na cidade sacra para mim e pra você E uma multidão veio de longe para ver Segurança para todos, é a polícia nas ruas Somos vamos de bombeiros, pois a vida continua Porta Municipal, dando apoio toda hora Ruas sinalizadas, todo lixo foi embora Assistência social e direito da mulher Pra criança, pro idoso, pra Maria e pro José É prefeitura construindo a cidade que a gente quer Em Caxias tem trabalho É a cidade avançando